Oi gente! Olha gente, eu estava muito ansiosa para fazer esse vídeo aqui com vocês, tá? Porque chegou, chegou! Os meus pedidos da sopa, gente, chegou! Comprei coisinhas baratinhas porque a gente não sabe se vem ou não vem, né? Se é confiável ou não é. Então, gente, a Shopping é confiável sim, tá? Pode baixar o aplicativo e o bom é que você não paga frete e você nem paga taxas no correio. É tudo grátis, você só paga pelo seu produto mesmo. E ele vem bem embaladinho, gente. Vou mostrar aqui a vocês, tá? Eu abri, né? Porque vocês sabem, né? A gente nunca se segura. Ó, vem muito bem embaladinho, ó, gente. Para não quebrar nada. E eu já abri aqui, ó, para ver porque lá no correio tem que abrir para ver se veio direitinho as coisas. E eu tirei, eu tirei isso aqui, gente, ó. Eu tirei esse batom aqui de aloe vera, que é tipo limpetinte. Ele eu vou botar aqui o preço, o preço que ele foi e o site que eu comprei, a loja que eu comprei. O bom, gente, deixa eu explicar um negócio aqui a vocês. Porque tem gente que compra em uma loja, em outra loja, em outra loja. Eu comprei tudo em uma loja só. Então veio tudo no mesmo dia, tudo embaladinho no mesmo saquinho, tá? Agora tem gente que compra em uma loja e depois compra em outra loja. Aí demora chegar, porque chega um e outro não chega e assim vai. Depende da loja que você está comprando. Eu vou botar aqui o nome da loja também que eu comprei. Lá tem várias coisas baratas, tá? Se eu não me engano, é que eu não me lembro mais, mas está aqui o preço. Comprei um delineado à prova d'água, gente. Foi super barato esse delineado. Olha aqui o preço também dele, gente. Olha aí o site direitinho que eu comprei, tá? Olha aqui, ó, que eu comprei ele, ó. Vou testar aqui tudo com vocês, tá? E comprei um bichinho de tiracrado do nariz, gente. Ai, eu tenho demais, tenho demais. E quando eu vi, comprei super barato também. Olha aqui quanto foi. Gente, essas são minhas primeiras compras da Chopper. Ó, deixa eu mostrar pra vocês mesmos que é da Chopper, gente. Olha aqui, ó, o nome Chopper. Deixa eu ver. Chopper. Tem que ir. Não sei se dá pra vocês verem, mas é da Chopper, tá, gente? Chopper mesmo. E, assim, eu comprei coisas baratas, comprei coisas poucas. Comprei, que eu fiquei, assim, com medo. Foi minha primeira compra, entendeu? E eu não sabia se vinha ou não vinha. Então eu fiz essas comprinhas aqui pra ver se veio. E eu amei, porque veio. Agora só demorou um pouquinho, gente. Porque eu comprei período de carnaval. Então demorou dois meses pra chegar. Dois meses. Mas só que eu falei com a loja, ela disse, se você não comprar em período de festa, esses negócios assim, é no máximo 25 dias. Um mês, né? No máximo um mês pra chegar. E como eu moro muito longe, eu acho que dificultou mais, gente. Onde eu moro é muito longe mesmo. Então vamos testar essas coisinhas. Que eu já tô ansiausíssima. Aqui eu só abri, mas não testei, tá, gente? Eu só abri pra ver a cor mesmo. Se veio a cor normalzinha. Porque a gente pode pedir o reembolso. E a gente pode trocar também, tá, gente? Tem essa oportunidade pra gente fazer isso aí também, tá? Ó, vamos agora testar. Que é a melhor hora, gente. A melhor hora é pra testar. Bom, gente. Botei vocês bem pertinho de mim. Pra gente testar. Vamos testar primeiro o batom, né? Que é a loivera. Ó, lacradinho. Deixei pra abrir aqui com vocês. Me segurei. Me segurei mesmo. Tá lacrado mesmo. Ó. Super barata as coisas, gente. Nossa. Ó, como eu li ela. Né, não? Deixa eu ler aqui. A loivera 100% natural e em gel. Limpe tinte. Gente. Gente, não tá pegando. Minha nossa celeste. Gente, não tá pegando nada aqui. Não tem nada aqui dentro. Olha isso. Meu Deus. Meu Deus. Sério. Não viu nada dentro. Pera aí. Ó. Agora deixa vermelho. Mas não tem nada dentro. Olha aqui, gente. Gente, olha isso aqui. Cadê o batom? Não gira. Meu Deus do céu. Calma. Eu vou pegar um pano que eu tô toda melada aqui. Gente, peguei um pano aqui, tá? Pra limpar. Gente, que decepção. Que decepção. Olha isso. Olha isso aqui. Nossa. Isso aqui é o batom. Todo quebrado. Meu Deus do céu. Não tô acreditando. Gente, olha isso. Olha. Tá tudo quebrado. Não dá nem pra passar. Decepção, gente. Ainda bem que foi barato. Sério mesmo. Agora, a cor dele é perfeita. Linda. Olha aí, gente. Lindo. Se prestasse... Olha o... Gente. A primeira coisa... Podre. Não presta. Vocês viram e veem o quebrado aqui, ó. Tá quebrado. Ele tá rachado. Vamos pra outro. Vamos pro lápis. Que eu comprei só pra ver a cor. Mas também não mexi, não, gente. Deixei aqui pra ver com vocês. Meu Deus do céu. Foi pôr de essa. Pronto. O lápis não quebra também. Mas eu acho que é porque a minha mão tá... Pronto. Aqui, gente. O delineado. Prova d'água. Está dizendo que é a prova d'água. Vamos passar aqui nos nossos olhos. Óculos. Bom, gente. O delineador prestou! É! Alguma coisa aqui, né? Ó, ele é bem forte, ele. Gente. Gostei. Bem forte mesmo, ele. Gostei. Aprovado. Pelo menos alguma coisa, né? Se viu aqui nesse vídeo. Isso aqui. Pronto. Comprei isso aqui, né? Que diz que tira cravo. Então vamos lá passar logo, né? Que... Já tô decepcionada aqui com esse batom. Foi o que eu mais queria e era o batom, gente. Porque eu tenho problema de... Meus lábios, eles seca muito. Então... Vamos botar aqui, ó. Ó. Agora, eu não sei como é que eu guardo o resto. Acho que eu vou fechar, né? Com a fitinha, o negócio. Olha o dedo como ficou, gente. Meu Deus. Pronto. Agora, tem que deixar secar, né? Então vamos deixar secar. Quando secar, eu volto aqui com vocês, tá? Bom, gente. Eu voltei aqui, tá? Demorou muito pra enxugar. Eu molhei coisa até minha cara aqui. Eu já fiz o outro, ó. Pra não ficar só um e outro, não, né? Não ficou muito legal, mas... Só pra... Então vamos tirar aqui. Ver se sai algum cravo. Tchau, tchau. Gente, sai Ai, não sei se vai dar pra vocês verem Não vai dar não, mas sai, gente Sai mesmo Gente, tem um negocinho branquinho aqui Sai mesmo Sai Nossa, eu fiquei impressionada agora Depois eu vou botar aqui, ó Na minha boca, eu sou cheia Eu só vi a minha botão no nariz Mas, ah Tem que botar onde tem cravo Pois saiu mesmo, gente Menina impressionada Fiquei, mas pelo menos Funcionou Funcionou, preste a mim Aprovado Aprovado Desaprovado Gente, o que eu mais queria Olha só E você não sabe É muito bom na boca Um gostinho Gostoso Mas Esse foi o vídeo, né Gente Teve uma decepçãozinha Teve Mas isso é normal, né Coisas de internet Eu acho Eu tava pensando aqui Como demorou a chegar Como ele é em gel Eu acho que ele derreteu Gente Felizmente ele derreteu Né Que aqui é quente, ó Saca É preto É um plástico Ainda mais Vou dentro da caixa Aí eu digo que ele derreteu Tenho certeza Mas Tá valendo o vídeo O chope é confiável Chega sim E eu tirei mais coisas Pra fazer mais vídeo Aqui pra vocês, tá Eu tirei várias coisas Aqui pra Pra ver se presta mesmo Do mesmo jeito Que eu fiz esse Gostei muito Desse dele Olha só Ele é muito pretão E não sai com água mesmo, tá Passei água Não saiu É a prova d'água mesmo, tá Então tá aí o site Pra vocês A loja que eu comprei Eu tenho certeza Que a loja Não mandou pra mim assim Eu tenho certeza Que ele derreteu E pior que ele viu Todo derreteu É, ó Pode me ver Melado aqui, ó Ele deve ter derretido Mesmo Muito quente Chega ele viu Muito quente Então esse foi o vídeo Experimentando as coisas Da chope E comprando também, né Gente Então vai ter mais vídeos Assim, tá Porque todo mês Eu vou comprar aqui E olha minha mão Como tá Do batom E não sai não, viu Não sai pra ninguém Rapaz Seu bombril aqui Não sai O bicho é bom Se tivesse vindo Normalzinho Ia ser meu bebezinho Mas daí dá pra me usar, gente Ó Daí dá pra me enfiar o dedo aqui E ficar usando Pois seria E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso?